Então, meu nome é Rodrigo Abidala, tenho 18 anos, eu entrei na Step com uns 14, 13, eu acho, por aí, e, bom, eu procurei a Step porque no começo eu tava querendo fazer algo em relação à programação, né, porque eu, pô, tava querendo mexer com programação em Taos, e aí minha irmã foi procurar na internet, assim, o site Step, ver se tinha alguma coisa, e aí procurou, achou a Step, aí eu entrei, então eu fiquei aí uns 4 anos, eu acho, por aí. Então, Abidala, como a Step te ajudou nessa jornada da programação? Então, quando eu entrei, eu entrei pensando em fazer programação, só que quando eu entrei, eu comecei a ver outras, outras partes que eu tenho de vertentes, né, que tinha, tinha design, animação, robótica, e com isso eu fui aprendendo várias matérias aí, gostando de algumas, outras não, mas acho que não é muito mal disso, né? Não, pode ter falado. E, Abidala, qual é a parte que tu mais gostou aqui, qual é a matéria que você mais gostou de estudar aqui na Step? Ah, a parte que eu gostei foi mais design, mais, sabe, eu acho que eu me identifiquei bastante, e, assim, foi meio que, assim, tipo, eu nem, 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 quando eu entrei nem sabia que, tipo, nossa, tinha design, e tal, nem, nem, nem achava que ia gostar tudo assim, mas, aí, quando eu vi, pô, eu gostei, achei, aí, hoje em dia, até hoje em dia, eu faço até várias coisas com relação ao design e tal, assim, gosto pra caramba. E, Abidala, como é que você achou a Step? Ah, achei a Step, bom, eu tava, como eu falei, né, eu tava procurando, é, um curso, que eu tava interessado em programação de jogos, e foi aí que eu procurei do Google, e eu achei a Step, que, assim, aí eu procurei saber e tal, descobri que tinha um, é, um acampamento que a gente fazia, né, meio que um acampamento de férias e tal, a gente fazia, aí, aí, até me interessei, depois descobri que a gente até ia fazer um curso, aí eu me interessei mais pelo curso, e, foi na ideia do curso, e comecei a fazer o Step Academy Junior, acho que foi certo. Você veio aqui na Step pra aprender programação, né, mas qual foram as outras coisas novas que você acabou aprendendo aqui? Bom, aprendi design, né, me relacionado a Photoshop, a edição de vídeo também, mexendo no Adobe Premiere, e, mas também, bom, aprendi também a robótica, parte, a programação da robótica, montar um robô de Lego até, é, mas animação também, criação de site, tipo, muitas coisas, é, e, assim, o ano todo que eu tive, eu gostei pra caramba da Step. É, Abdalo, foi fácil estudar aqui na Step? Foi, eu achei muito tranquilo até, não é muito, assim, é muito, não é muito difícil, tipo, os professores precobertam no mundo, as aulas são boas, eu acho que eu não achei nenhuma dificuldade, assim. Abdalo, qual é a diferença de estudar aqui na Step, pra estudar em outro curso, ou até mesmo estudar na escola? Então, a diferença é que, tipo, coisa da escola é muito, é, agora, peraí, tem que pensar um pouco na resposta aí, calma aí. A diferença é que, tipo, assim, estudar na Step, tipo, você estuda basicamente coisas que você quer, certo, coisas que você tá afim de estudar, coisas que você tá querendo, é, aprender. Já na escola, tipo, a escola não tem, tipo, nossa, por exemplo, eu não vou ficar muito afim de estudar matemática, né, gente, eu já não sou fã de estudar matemática, nada do tipo, então, tipo, achou, é, até, tipo, gostava mais de estudar aqui na Step que na escola, porque achava que, pô, é, escola, é, que tem mais vontade aqui, tem matérias que eu gosto aqui na Step, a escola não é muito, sabe. Tu lembra de alguma situação engraçada aqui na Step? Uma situação engraçada? Cara, eu lembro de uma vez que, que, tipo, acho que faltou luz aqui, e aí a gente começou a ficar contando várias, é, histórias assim da, da vida que eu lembro, uma vez, sei se você lembra dessa, ah, você tá, aham, aham, aí, a gente ficou contando, eu até lembro que, E como é que bateu a parte da minha espada? Quanto é essa parte? Essa parte que eu acho A gente não põe mal Avidala, o que tu mais gostava aqui da ASTEC? O ambiente? Como decorrer as aulas? Seus amigos? Fala aí Então, gostava mais do Do ambiente em si As pessoas que estão em volta ali Dos que a gente sempre encontrava os amigos Também Gostava também dos professores Que era muito bom Eles estavam muito bem Avidala, como os ensinamentos da ASTEC? Como as aulas aqui da ASTEC mudaram a sua vida? Então Eu acho que mudou muito a minha vida Porque Tipo Eu nunca pensei que gostaria muito assim Da parte De design, né? Porque Sei lá, tipo Eu nunca pensei que eu faria Tipo, nossa Eu mexeria no Photoshop, sabe? Eu aprendi a editar um vídeo Acho que a ASTEC mostrou Um outro caminho Um outro caminho Que eu não sabia que Eu tinha basicamente O que eu ia seguir Até com programação também Mostrou muita coisa Coisa que eu achava que era algo Sabe? Eu achava que era só você ficar ali Digitando Mas não Tem outras coisas também relacionadas Bem diferente E eu acho que a ASTEC mudou a minha vida nesse sentido Sabe? Mostrou um O outro O outro lado Um outro caminho Que eu não sabia que Eu tinha Abidão Tu indicaria a ASTEC para os seus amigos? Indicaria E se quiser Vem aqui agora Se inscreva Então É, não Indicaria com certeza Eu acho que é um bom curso Você consegue aprender muita coisa Com a ASTEC E Indicaria para todo mundo ver Com certeza Dar uma visita E fazer uma aula Basicamente Uma aula experimental Abidão Como você tem aprendido Design e programação Aqui na ASTEC Você conseguiu Pelo menos algum trabalho Da sua vida Ou pelo menos algum trabalho Freelance Sim, sim Consegui até Eu fiz alguns freelances até Fiz algumas capas Para alguns rappers E edições de vídeo também Para alguns E E também Abri um Instagram também De arte Às vezes Que eu fazia Para Arte para postar mesmo Só de Por diversão também Você tem alguma dica Para dar um melhor desempenho Durante as aulas? Não Acho que chegar cedo Né Fazer os trabalhos Que Trabalho de casa Né E E bom Focar bem Né Se divertir também Acho que É sempre bom Abidão Para você Qual foi a matéria Mais importante Ou senão As matérias mais importantes Que você aprendeu Aqui na ASTEC Então A coisa mais importante Foi a de Divulgação Né De marca Para ele se divulgar No Instagram Né Design E E Também A parte de programação Que me ajuda A ter função melhor A gente A questão de sites Jogos E Outros Aplicativos Também Caindo Aê Pô cara É 10 Moleque Aí sim Amém